No tratamento de Roar o rã, porra cara, gente burra assim, suga minha energia, a burrice suga minha energia, não gosto de gente burra, Roar o rã é o meu peru, é Roacutan seu animal, posso usar 500ml, 500ml? Cara, quando eu acho que o cara é burro, ele se supera, 500ml não, 500mg, 500ml, você tá louco seu animal, ele quer manter a rotina com 500ml, e lógico fazendo um tratamento com Roar o rã, puta que pariu, mas você é bem burrinha em porra, Puta que pariu, nunca conheci ninguém tão burro!